Olá combinados, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou estar passando para vocês qual é o lucro e qual é a despesa que você vai ter com o espetinho de tulipa. Para muitos aí que não conhecem, é o meio da asa, que é essa parte do frango. Hoje eu vou estar pesando para vocês aqui 1kg de tulipa, vou temperar o nosso temperinho mix aqui para carnes brancas, até no nosso canal. A tulipa eu paguei R$ 28,90 no quilo da tulipa aqui na nossa cidade. Meio da asa, R$ 28,90 o quilo. Não tinha muita opção aqui na nossa cidade, na verdade estava faltando a tulipa no mercado e hoje nós encontrou lá no mercado e comprou por esse valor aqui. Aumentou o dobro, quando nós começamos a vender espeto nós pagávamos R$ 19,90 a R$ 22 no pacotinho da tulipa. Hoje em dia ela está no valor de R$ 26,00 a R$ 27,00, R$ 28,00 até R$ 29,00. Foi o que nós achamos hoje lá no mercado para comprar. Então eu vou estar pesando para vocês aqui, eu comprei mais de um pacote, que tem três pacotinhos, mas eu vou pesar para vocês 1kg para vocês terem a noção melhor quanto o espetinho vai dar e quanto vai ficar por espetinho. O nosso tempero mix, ele dá uma despesa aí de R$ 0,50 por quilo. Vou tarar o peso da Tapu Air e vou pesar para vocês 1kg de tulipa. Lembrando vocês na hora de comprar a tulipa, é bom vocês escolherem uma tulipa de qualidade, uma tulipa maiorzinha para não ficar muito feia no espeto. Então a tulipa quanto mais ela maiorzinha assim, fica mais bonitinha no espeto. Eu vou passar para vocês também a forma de espetar ela, para ficar legalzinho no espeto, não ficar aquele espetinho feio. Então você espetando ela na forma correta aí, seu espeto vai ficar legal e vai ficar bonito. Eu vou passar para vocês também a forma exata de assar a tulipa, para ela ficar bem assadinha, porque ela tem muito osso, então tem um lado certo ali para você pôr e assar e depois você tomba ela do outro lado, primeiro assa essa parte e depois tomba ela e assa essa outra partinha que tem menos carne. Então tem um segredinho aí para assar a tulipinha, tá? Vou pesar aqui 1kg. Ó, passou um pouco de 1kg, não tem como basear certinho 1kg aí, porque a tulipa não tem como, né, dividir aí para dar um pesinho certo. Então ela passou, deu 1kg, deu 1kg e 24g. Aí eu vou colocar aqui a porcentagem de tempero mix, a nossa porcentagem é 2%, a cada 1kg de carne eu coloco 2%, então 1kg eu vou colocar 20g de temperinho mix. Para você que tiver interesse de fazer esse tempero mix, nós temos aqui no canal, eu vou deixar na descrição, depois que você terminar esse vídeo, você vai lá, acessa o link do vídeo que eu vou deixar na descrição, você pode estar assistindo e fabricando esse tempero mix na sua casa aí também. Ó, vou tarar aqui, ó, o piso, e vou colocar 20g do nosso temperinho mix aqui. Essa porcentagem de sal, ela não salga e não deixa ficar sem sal também, tá? Fica na porcentagem exata aí, para você estar passando para os seus clientes. É bom sempre pesar, ou na hora de temperar o seu espeto, para você não chegar a salgar a carne ou deixar a carne sem sal. Então, você sempre está pesando, fica bem melhor de você não errar na hora de estar temperando a sua carne. Então, eu coloquei aqui o temperinho mix e eu vou estar misturando aqui, ó. A carne branca, eu não utilizo o vinagre e nem o óleo. Para quem já assistiu aí, nós fabricando os espetinhos bovinos, e nós utilizamos o óleo e o vinagre. A carne branca, o de frango, a asinha, a tulipa, o medalhão de frango e o espetinho de suíno, não utilizo o óleo e nem o vinagre, tá? Somente o tempero mix. Já temperei aqui, ó. Pode ver que fica bem temperadinho. Fica bonitinho. E agora eu vou começar a espetar. Aí, na hora de espetar, eu já vi aqui mais ou menos quantos espetinhos eu ia utilizar aqui. Já coloquei os espetinhos de molho aqui na água. Essa técnica aí serve para você não queimar seu espeto, tá? Quando você estiver assando lá, evita muito ele não queimar fácil na hora que você estiver assando na churrasqueira. Então, eu já coloquei ele ali na água e vou começar a espetar. Nosso espetinho, o tulipa, eu coloco 4 tulipinhas no espeto, tá? Então, eu não consigo basear a porcentagem de grama que vai em cada espeto. Então, se eu colocar aí, vamos supor, 3 tulipas e ela for um pouquinho maior, ela vai passar de 130 a 140 gramas. Se eu colocar aí 4 tulipas, mas ela for um pouquinho menor, então ela vai variar aí as gramas. Então, eu não consigo basear certinho isso aí. E eu acho muito pequeno, eu já vi vários vídeos aí, pessoas fabricando espetinho de tulipa com 3 tulipinhas só. Só que eu acho muito pequeno, então eu utilizo 4 tulipas no meu espetinho. Dá uma qualidade melhor, você pode estar cobrando a mais do cliente, mas você está passando uma qualidade melhor de espeto para o seu cliente. Entendeu? Então, vamos lá. Para espetar, não tem segredo, você vai pegar aqui, ó, do cantinho do osso, vem fazendo nessa forma aqui, ó. Sempre no cantinho do osso, ó. Pegou a outra tulipinha, ó, aqui no cantinho, debaixo do osso aqui, ó, você pode espetar. Sempre dessa forma, ela meio em pé, para o seu espetinho não ficar um espetinho feio. Entendeu? Ó, pegou aqui, ó, no cantinho do osso e espeta. Então, eu coloco 4 tulipinhas. O cliente não vai reclamar pelo preço, porque vai vir mais qualidade e um espeto maiorzinho. Então, eu utilizo assim, um 4 tulipas no meu espetinho. Agora, eu vou pesar aí para vocês aqui na balança, para ver a porcentagem de grama que está dando um 4 tulipinhas aqui. Coloquei um pratinho aqui para não sujar a balança, botará o peso do prato e vou pesar a nossa tulipa. Ó, a nossa tulipa deu em torno de 173 gramas de tulipa. Então, eu não consigo basear certinho a porcentagem de grama. Não consigo fazer todos os espetinhos com essa porcentagem. Tem espetinho que vai dar menos e tem espetinho que vai dar mais gramas aí. Agora, eu vou espetar o outro espetinho. E vamos ver quanto que vai dar aqui. Quantos espetinhos vai dar e quanto que nós vamos lucrar. Sempre, esperando o ossinho, ó. E ela em pé. Não tem segredo na hora de você fabricar o seu espetinho de tulipa. Aí, tá? Ó. Fica bonitinho o espetinho. E eu vou pesar novamente aqui para vocês. Para vocês verem que deu uma diferença entre um e o outro espeto. Agora, eu vou pesar o outro aqui. Eu coloquei um plastiquinho para ficar melhor. E eu vou utilizar ali o prato para deixar os espetinhos de tulipa. Ó, esse aqui já deu uma diferença de 20 gramas aí, né? O outro deu 172 gramas e esse deu 150 gramas. Mas não muda a qualidade, ó. Pode ver que vai ficar bonitinho aqui. Entendeu? Então, eu vou estar fazendo o outro aqui. E vamos pesar novamente até ver quanto espetinho deu e quanto mais vai conseguir lucrar. O espetinho de tulipa hoje em dia, para você vender ele aí, você tem que cobrar o mesmo porcentagem que você cobra no espetinho bovino, que é 50%. Quem não assistiu o vídeo da fabricação do espetinho bovino e quanto que dá de lucrar, vou também deixar na descrição para vocês terem uma base aí. Vou pesar aqui, ó. Esse aqui deu 155 gramas. Então, você viu que deu uma diferença desses outros aqui, ó. Vou fazer mais um outro aqui. Para mais espetar, sempre beirando o osso. E, ó. Tá pronto. Agora, vou pesar ele aqui. Deu 157. Então, tem a varia aí de gramas do espetinho de tulipa. Sempre com quatro tulipinhas. Agora, eu vou espetar mais um outro aqui. Esse vídeo vai ser bem simples, sem corte muito aí. Para vocês terem uma base de quanto que vai dar de lucrar com o espetinho de tulipa. Meio da asa. Aí, 153. E... Agora, vamos para mais um espetinho aqui. Você vem de vir com o espetinho simples, acompanhando o mandioca. Mesmo se for um espetinho de tulipa ou um espetinho de porco. Todos os nossos espetos acompanham o mandioca. O povo gosta de mandioca cozida acompanhando um espetinho. Então, é tradição. Cada região tem a sua tradição. E aqui nós temos a nossa de mandioca com espetinho. Então, vendemos a tulipinha com o mandioca. Muitas vezes, você está espetando com um quilo. Sempre que vai sobrar aí três pedaços ou dois pedaços de tulipa. E não vai dar um espetinho completo. Essa aqui deu um espetinho completo. Não sobrou três pedaços, nem dois. Deu certinho para completar o espetinho com quatro tulipinhas aqui. Então, agora nós vamos estar contando aqui quantos espetinhos deu de tulipa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete espetinhos. Então, somando tudo isso aí, a despesa do nosso espetinho, o quilo de tulipa, mais o tempero, mais o espetinho, daria R$30,10. Para deixar ele pronto ali para nós. Vendemos esse espetinho a R$12,00 com o mandioca. Somando, sete espetinhos vezes 12, daria R$84,00. Menos os R$30,10 que nós tivemos de despesa ali para fabricar, sobraria R$53,90 para a gente. R$3,90 que nós pagamos no quilo da mandioca, como despesa também. Então, sobraria aí para a gente só R$50,00 entre sete espetinhos de tulipa aí. Pelo valor da tulipa, que hoje em dia está muito caro aqui para a gente. Então, não tem um lucro muito bom aí na tulipa. Mas mesmo assim, dá de lucrar aí 50% em cima da tulipinha, tá? Essa despesa é para você repor a asinha, o tempero, o carvão e tudo mais. Tira 50% de lucro aí para você, sua diária, o que você ganhou, e 50% para a despesa, entendeu? Então, é isso que você vai ter de lucro aí, em um quilo de tulipinha, pagando esse valor que eu falei. Se você pagou a menos aí na sua cidade, você tem a opção de vender a menos, ou vender o mesmo preço aí, acompanhando uma mandioquinha, uma farofa, ou um pãozinho, depender aí do que os seus clientes pedirem. Então, vamos lá para o nosso ponto de venda. Eu vou estar mostrando para vocês como assar a tulipinha no modo correto, certo? Essa aqui é uma dica para vocês aí, que está começando. E vale muito o seu like, o seu comentário. Ajuda nós aí a divulgar o nosso trabalho. Estamos passando esse conteúdo de graça para você. Então, já merece o seu like, já merece o seu compartilhamento aí com seus amigos, para ajudar a gente aí a crescer mais ainda esse canal, certo? Então, vamos lá para o ponto, vamos assar essas tulipinhas aí. E aí, pessoal, acabamos de chegar aqui, montamos nossas mesas. Estamos terminando de deixar no jeito. Os molecada veio hoje, está tudo ali. Eu vou explicar melhor, ó. Depois que eu terminei de espetar lá, eu coloco dentro do pacotinho, deixo dentro do freezer e depois coloco na caixa térmica ali para refrigerar. E quando eu chego aqui, eu já coloco o espetinho ali, deixo pré-assado e deixo aqui em cima. Quando o crente chegar, é mais rápido. Ó, para você ver, o carvão já está no ponto aí, já está bem aceso. E eu vou colocar a asinha aqui, ó. Para assar. Ó, o segredo da asinha, sempre essa parte aqui, ó. Do jeito que eu ensinei vocês a espetar lá, essa parte aqui para o lado de baixo, tá? Bom, sempre para o lado de baixo. Aqui não tem segredo, tá? Na hora de assar, é dois tomos. Você coloca desse lado aqui. Na hora que estiver bem assadinha, lá de baixo, só vira ela e deixa ela terminar de assar. Não precisa ficar virando ela ainda, tá? Então é só dois tomos. Você colocou aqui, assou bem a parte de baixo. Depois você só vira ela e termina de assar. Na segunda altura, né, da grelha. É, isso. Eu estou colocando aqui porque o fogo ainda está um pouco alto. E daí eu ponhei a grelha um degrauzinho mais alto aqui. Aí. Agora eu deixo ela assar bem. Depois que ela estiver assado bem aqui, eu só viro ela e termino de assar melhor. Certo? Quando ela estiver no jeito aqui, vou estar mostrando para vocês aí como que fica. Pessoal, eu acabei de baixar a grelha aqui. O fogo deu uma baixadinha. O espetinho de tulipa já está quase assadinho. Só vou virar ela aqui agora, ó. Terminar de assar, ó. Ó, todas elas. Vai ter o espetinho de boi, linguiça, medalhão de corpo. E assim vai, ó. O coraçãozinho. Logo vai ter vídeo no canal sobre o coraçãozinho. Agora é só terminar de dourar aqui, ó. Já vou mostrar para vocês como que fica. Não tem segredo. Assou de um lado. Assou do outro lado. Da mesa do crente. E esse aqui é o segredo, ó. Fumacinha. Essa aqui chama o crente. Lá do outro lado do quarteirão. Já está assadinho, ó. Chega a estar borbulhando aí, ó. Vamos ver como ficou por dentro. Do jeito, ó. Bem ao ponto. Não ficou cru por dentro. Delícia. E este é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Curte, compartilhe. E até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Tchau. Tchau.